De marola no baile já cinco da madrugada Eu e mais quatro amigos arrastamos uma pra casa Ela tava chapada e quase caiu Conseguiu ficar com dois, mas depois ela dormiu Os mano que não pegou, eu mando assim, agora vai, agora vai Quem beijou, beijou, quem não beijou não beija mais Quem beijou, beijou, quem não beijou não beija mais O PR tá mandando escutar essa, essa vai Quem beijou, beijou, quem não beijou não beija mais Quem beijou, beijou, quem não beijou não beija mais O PR tá mandando escutar essa, essa vai Quem beijou, quem beijou, quem não beijou não beija mais Quem beijou, beijou, quem não beijou não beija mais De marola no baile já cinco da madrugada Eu e mais quatro amigos arrastamos uma pra casa Ela tava chapada e quase caiu Conseguiu ficar com dois, mas depois ela dormiu Os mano que não pegou, eu mando assim, agora vai, agora vai Quem beijou, beijou, quem não beijou não beija mais Quem beijou, beijou, quem não beijou não beija mais Quem beijou, beijou, quem não beijou não beija mais O PR tá mandando escutar essa, essa vai Quem beijou, beijou, quem não beijou não beija mais Quem beijou, beijou, quem não beijou não beija mais O PR tá mandando escutar essa, essa vai Tem beijo, tem beijo, tem beijo, tem beijo, beijo que não beijo, não beijo mais